Helena, eu sou a Dama dos Dias, passando por aqui e estamos na nossa terceira aula, é isso aí, na nossa terceira aula. Se você não sabe o que é Steel Frame Sem Mistérios, me acompanha que vamos lá. Vou estar possibilitando que você, que quer se tornar um especialista de montagem, que quer ser um projetista, que quer ser um orçamentista, de Steel Frame, conheça o básico do básico, o que você precisa pra começar nesse mundo. E como resultado, vou te falar, você já vai sair daqui conseguindo fechar qualquer negócio. Essa aula é pra você que quer se tornar um ninja do Steel Frame. O nosso perfil de Steel Frame, né, como eu falei nas aulas passadas, ele é feito de aço, mas ele também é revestido com zinco. Se você olhar, todas as faces deles são revestidas com zinco. Por que zinco? Pra que serve zinco? Ele é um material de sacrifício. O que o material de sacrifício faz? Os perfis, e a gente tem externamente o revestimento do zinco. Quando eu arranho o perfil, quando eu furo o perfil, quando eu corto o perfil e eu deixo exposto, o zinco, ele em pró do aço, ele se sacrifica. E o que que é mais bacana? A gente já tem testes, a gente já tem estudos, que comprovam que o nosso aço dura mais de 300 anos. Pois é, são 300 anos. Se já tem estudo, se já tem teste que comprova isso, como é que eu encontro o perfil enferrujado? Se já tem estudo, se já tem estudo,